Só suprimento, pode ir. Pega a caixa e vaza, não entra naquela hora de combate. Perto, vai levar uma pedrada. Olha a pedra! Calma, é só suprimento, é só suprimento. Eu avisei que você ia levar uma pedrada. Você parece que é cego? Rapaz, os caras, eu fiz o que o capitão mandou. Fui lá na caixa e já ia embora. Mas você não tem visão não, é a visão do seu lado aí. O caba tava lá, pô, você é um mano. Rapaz, eu não vi, eu olhei, tava no objetivo. Foco no objetivo, Fado. Foco no objetivo.